Robo G Mas aí, corta a terra, todo o que tem contra a murada Autosubmissão, contra toda a mar Se afirme no morreram, não vou fazer nem um passo antes Quando a dor não morreram, não passarão, não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão A força mantelada, sempre viva A força mantelada, sempre viva Ao escutar viva, já entendo onde são paradas Já entendo que não sou um cara A força mantelada, sempre viva A força mantelada, sempre viva